E nosso assunto agora é a economia. O consumo de gás natural cresceu no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E o principal motivo foi a crise hídrica, com o acionamento de usinas termoelétricas pelo país. As informações são da repórter Carolina Luizzi. O consumo de gás natural, segundo um estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, foi de 57%. E o volume de gás consumido alcançou 81,6 milhões de metros cúbicos por dia na média acumulada do trimestre. E isso reflete a maior demanda de gás para a geração de energia elétrica, diante do maior acionamento de termoelétricas feito pelo operador nacional do sistema elétrico, justamente por conta da crise hídrica. Então, entre julho e setembro deste ano, o consumo de gás para a geração termoelétrica avançou 160% na base anual. E todos os segmentos registraram uma alta no consumo de gás no terceiro trimestre, como, por exemplo, a indústria. A taxa foi de 12,9% e também houve uma recuperação no setor comercial com 33%. E em um comunicado, o presidente da ABGAS, Augusto Salomão, disse que o gás natural mostrou a sua importância para a segurança energética aqui do país, em meio a uma crise hídrica sem precedentes. E que vem sendo fundamental também para a recuperação das indústrias, que também sofrem e sofreram bastante por conta dessa crise aqui no país. De Belo Horizonte, Caroline Louise.